Anteriormente em metrô 2033 Redux Caraca, que da hora Peguei um fio Eu troquei minha máscara, peguei uma máscara melhor Tá E aí, pra me atirar neles ou não? Não, ainda não Vem, otário Por que eles não tão tacando? Se dane Opa, sabia, véi É sério isso que você pegou a arma Ah, não, mas eu tenho uma 38 Se dane Nossa, eu tô muito de boa Ah, fica com essa sua arminha aí, otário Eu tô bem melhor que você Não deixe-me descer Se nós teremos sobreviver Essa atividade deve ser eliminada Não importa o custo Eliminada Entende? Fala pessoal, tudo certo Meu nome é Richard E você está no canal Antinculto Galera, estaremos aqui Continuando nossa série de metrô 2033 Redux Ou Last Light, eu não sei Mas não tem diferença nenhuma dos dois A não ser o modo de jogo É... Cala, boca, otário É... E é isso aí Mano, um M abre o mapa Que é isso aqui? Eu não sei, mas abre o mapa Mas que da hora A setinha provavelmente é onde eu tenho que ir, né Vá, tá, pô Beleza, descreva a situação Caravana Consiga algum equipamento no arsenal E quando sua mãe vem aqui Você vai ter a caravana Beleza Legal, gostei do mapa O mapa é bem intuitivo Eu só quero saber como é que eu guardo isso aqui É aqui? Meu Deus, tem muito barulho ao mesmo tempo Calma Que vagabunda, beleza? Sobe Caraca, que feira que tá aqui, hein É pra cá mesmo? Sim, é pra cá Eu posso correr com o mapa aberto Isso é bom Não é assim que guarda o mapa Eu ainda não peguei ainda, peraí Aqui abre o negócio, beleza Ué Todos os botões estão abrindo isso aqui agora Ah, saquei Não foi mal pela nubada, galera Eu queria só Queria só que essa feira parasse Ó, legal, ele vai me dar pior arma Obrigado, então Pega isso aí Use short bursts, Artyam Help yourself to some ammo too Ah, rajadas curtas pra economizar Bateria? Mano, não tô entendendo nada É preciso disso aí pra eu ir navegar na superfície, beleza E os kit médicos Tá, amigo Eu não vou tentar atirar Porque você sabe como é que vai ser a munição aqui, né E os caras tão querendo fazer eu perder munição Então eu não tô afim não, obrigado Vocês viram o que ele falou, galera? Use rajadas curtas Ou seja, provavelmente é um bom jeito de economizar munição Né Sim, esse jogo aqui se você não economizar Você vai ficar sem nada Tá, é Mudou pouca coisa Tô indo, tô indo, tô indo E aí, véio Sim, tô pronto Como é que eu faço? Tá, eu não sei como é que selecionei Mas beleza O seu ataque é muito bom É legal Quer apostar quanto que vai todo mundo morrer Só eu vou ficar bem É sempre assim Bora Galera, eu vou evitar falar bastante Enquanto a gente estiver conversando com esses personagens Pra dar uma imersão pra vocês, tá Então não é que eu fiquei quieto porque deu problema Simplesmente porque é bom pra vocês se imergirem no game, ok Perseguição Era a primeira vez que eu abandonava a segurança da minha estação Me preocupava por não ter sido sincero com o meu pai adotivo Eu não voltaria diretamente de Riga Mas Hunter dependia de mim Então, ou seja, ele mentiu porque ele vai Ele precisa ir pra Pra polis E esse cara aqui, provavelmente esse véio aí Acho que a gente vai ir até Riga e voltar Sim, o mercado está bem perto de Riga E isso é um grande metro já Eu costumava fazer tripos regular com a polis Mas chegar lá agora requer muito sorte Isso é um grande metro já Eu gostaria de fazer tripos regular com a polis Como é? A Panza conecta a toda a metro E tem um monte de estacionais Mas não acima de fora E se não é um prazer Você tem que ir para os rios Os nazis Ou sua regulação E esses caras estão realmente indo para isso Se eles não lutam com todos Eles lutam com os outros Ou será que ali na frente tem uma tropa protegendo? Pelo menos Pelo menos Peter, o que está acontecendo? A militação militar foi instalada perto de Alexievska Uma colapso de ruptura Você tem que usar uma torre de torre para o serviço de Alexievska E aí beleza F*** Eu odeio esse túnel Tudo bem Peter Abre toda a porta Não tem problema em estar aqui por sempre Por que? O que está acontecendo com esse túnel? Bem É um túnel ordinário Não tão bem fechado Talvez Eu passei no último mês e Bem Eu não gosto Estou fazendo alguma coisa Então a gente já deu merda naquele túnel ali ó É uma viajante Nós estamos caminhando uma caminhada em uma arma Então eu acho que vamos fazer lá ok Caraca, o carregador é da hora Mas ele falou que esquenta pra caramba E é uma merda? Eu tenho minha 38 qualquer coisa Se ela for muito ruim né A 38 pode ser a minha salvação aqui nessa pirombeta É uma arma caseira isso aqui né Mano, pra que serve aquela bateria que eu peguei? Opa Eu vi alguma coisa Eu acho que acertei O que é isso véi? E eu pego eles Eles? Quem? 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 Você pode ouvir eles? Quem? Eles? O que você está falando? O que você está falando? O que o diabo está acontecendo? O que é isso? 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 Eu tô perdido Calma, o que que foi? O que aconteceu? O que que rolou? Artyom! Aqui! Se nós teremos que sobrevivir Essa atividade deve ser eliminada Não importa o custo Eliminada Nossa, que cara desgraçado Você sabe atirar isso, hein? O que que é isso aí? Ué Mano, eu não tô entendendo mais nada Que bosta é essa aí, velho? É um olhinho Ó, não tem cinco dedos, né? Já o torna estranho aí É Balearam, bicho Eita, todo mundo morto Ah não, eu tô só dormindo Acorda aí, manos Nossa, pra que que eu fui carregar, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é bom O que é isso? Seguro R E troca o tipo de munição Ah! Oh meu Deus! Calma, calma! Calma! Meu Deus, Carma Podre Tira, 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 tira Calma Ah não, velho Carma Podre E rapidamente Toma Toma, toma, toma 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 Ah, agora sim, uma 12 Deve ser melhor do que ir, né? Nada Tira, 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 tira Ah, bem melhor O que foi isso? Ih, pegaram o cara Calma Tem que esperar o bicho subir, porque senão não faz efeito Vai, otário Subiu Tomou Ah, dá pra tirar as duas de uma vez e apertar o botão direito Por isso que não mira Conservar a munição, velho Isso aqui que eu faço o que? Não, 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 vai, vai, vai Toma O que tá rolando aqui, velho? É, pula então Calma, man Tá comigo, tá comigo, relaxa Acho que esse é o problema, inclusive, né? Só um pouquinho de esquerda, vamos lá Caraca, o jogo é bem feito, velho Mesmo sendo velho desse jeito Oh, caramba Ah, não, não, não Não Eu tirei Eu tirei Acho que isso era pra acontecer Eita, pega Corre, 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 man Corre, 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 corre Boa Ah, mas essa arma aqui é horrível A 38 é top A 2 também é boa Gostei, escopeta Galera, eu percebi uma coisa Galera, eu percebi uma coisa Essas outras balas que mostrou ali do lado Que eu equipei sem querer São dinheiro, viu? Então, eu não tenho que tomar cuidado Não acabar tirando dinheiro sem querer É, capítulo 2 Borbon A estação de Riga Era apenas a primeira parada na minha jornada Mas a caravana ficava ali Então, antes de nos separarmos Nós bebemos para celebrar o fato de termos sobrevivido A vodka não afogou o medo que eu sentia de ter que ir sozinho até Polis Mas eu estava a ponto de me encontrar com um inesperado e peculiar companheiro O que? Vai me dar um cachorro agora, velho? Aí sim Caraca, mano, mas eu estou gostando, até Beleza, para mim Vocês podiam me dar dinheiro em vez de fazer o bebê, né? Olha, tem uma que duas e aquela ali, velho Olha aquela duas ali Munição esta Galera, eu estou achando que tem balas que são dinheiro E tem balas que são realmente para atirar, entendeu? Eu tenho que tomar cuidado de não confundir as duas Porque a de dinheiro serve para atirar também Artyom, você está imune com essa coisa? Veja se aquele shroom vodka liga ele, né? Ok, nós temos que ver isso Para nossa sorte Para de beber, isso aí faz mal, velho Vambora O cara não morre para os bichos, mas vai morrer de... Não sei, sei lá Por que ele não pegou a munição esta? Será que eu tenho que pegar? Ó, vocês estão vendo, ó Tem um símbolo de uma bala com ouro É essa aqui que eu coloquei para atirar aquela hora Isso aqui é dinheiro Cuidado em não meter bala com aquelas munições Ah, o que você quer ver? Apaga o moleque, hein, velho Pula lixo Ah, ele não pula, não Tá Esse é para cá Para de acender essa lixa Esse é para cá, sim Opa Ah, me trollaram Ué Puta, eu devia muito ter pedido ajuda, né? Tá, ok, né? Mas tem outra escada ali do lado Eu não vou gastar dinheiro com aquele molequinho desgraçado, velho Nem ferrando Nem a pau Acertei Mano, eu não gosto de acabar E se você me negociasse uma dozinha Seria diferente Deixa eu pegar esse dinheiro aqui Mas eu não quero sacar a véia, não, velho Eu quero a A minha querida doze Na verdade Vem, eu tenho a 38, mano Pra que eu vou querer outra arma? E vocês viram que a 38 realmente é a mais OP Que eu tenho Depois da 12, né? Mas ela tá matando o mesmo tanto que a 12 Com mais munição Porque a 12 é Não é bem uma 12, né? É outra Tá, a escopeta é uma 12, mas enfim Uma espingarda, no caso É isso que eu quero dizer A escopeta não É uma espingarda Ela só atira duas vezes Isso é horrível Eu detesto esse tipo de 12, mano É ruim porque às vezes Você se guia muito pra cima Não é dinheiro Amigo, eu tenho certeza que você tá bem, velho Opa Eu peguei balas de 12 Balas daquela metralhadora lixo Que eu não vou usar Primeira oportunidade que tiver De eu vender essa arma Eu vou vender É muito ruim, galera Essa metralhadora Ela é podre demais, velho Eu fuzilei o bicho Não fez nada E ele já pegou ela na mão Esse desgraçado Túneis perdidos Quando eu entrei no túnel Abandonado com o Borbon Eu me perguntei se eu estava errado Em confiar nele As portas da estação Ainda estavam fechadas E não havia como saber Quando eu teria outra chance De sair de Riga Mano, você não fez nada errado Você tem uma missão pra cumprir Olha isso Eu tenho pouca munição dessa arma E ela é ruim Manda de 12 Mano, certeza que eu não preciso De máscara aqui, não? Eu não vou ir, mas Tá bom, né? Ó, o cara tá sem massa É não Eu vou Meu amigo Ok Eu pensei que era um monte de carne Opa Peguei bala daquela metralhadora ruim, velho Na moralzinha, mano Eu não quero usar essa metralhadora aqui Vou deixar ela carregada pra emergências Mas eu vou usar mais a minha espingarda aqui Galera, quando aquele cara colocar uma máscara Eu coloco também Eu vou virar à esquerda aqui Se o cara quiser seguir reto, o problema é dele Eu vou morrer, não vou? É sempre assim Velho Eu lembro que dava pra Será que não dá pra queimar isso aqui? Ah Calma, 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 calma Melhor não queimar isso aqui agora não E-12 Qual foi o E-12? Nossa, perfeito Tô tendo um toque de recarregar, velho Eu vou ficar recarregando a arma assim Eu não vou testar se eu morro caindo dentro disso, velho Provavelmente eu morro, né? Eu não vou Ah, eu posso pegar essa arma Ah, eu largo a minha arma atual Ah, eu vou largar essa bosta aqui, então Aí Armas pneumáticas Bombei segurando o R Pra que bombear, velho? Deixa a bala mais forte, será? Mas eu sei que a munição dela é aquelas bolinhas Ah, não, 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 não Peguei dessa vez Deu pra ver ali que tem a munição que é umas bolinhas Só que pra que serve a arma pneumática? Eu não sei Eu vou Não, eu vou testar, cadê ela? Eu bombeei, mas eu acho que é pra aumentar a força da arma lá Lá tem o medidor, tá vendo? Tipo, arma de pressão Tá, beleza Essa seia de arame faz não dar mais devagar, velho É, será que ele não entra aqui? Calma aí, parceiro Isso aqui é a munição de 12, certeza Tem um tamborzinho, velho É de 38 12 Doze Hum, eu sei o que eu peguei, velho Uma chave O cara tá falando de sistema de alarme, não tô prestando atenção Agora não vou saber qual que é Tem que tomar cuidado Opa Galera, eu não sei se... Ali embaixo, vocês tão vendo o canto inferior direito? Tem três bolinhas E aquelas são as balas pra essa arma aqui E eu não... Ah, isso aqui é sistema de alarme É, eu tô prestando atenção nisso, amigo Peguei a faca que tava do outro lado da minha Dinheiro Ó, uma missão de 12 E uma 12 com uma coronha Que é melhor do que a minha Beleza Mano, eu não pego a arma daquela coisa... Ah, eu ia falar agora Peguei da coisa pneumática Ah, o tab... Ah, a faquinha, velho Eu vou andar com a 12, vai Tem como desarmar isso aqui? Acho que não, hein Tem Cortar porque nunca se sabe, né Do jeito que eu sou Tá Tá, galera Isso aqui vai ficar pro próximo vídeo A gente vai ver o que que tem ali, tá O jogo tá bem interessante até agora Então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar no gostei Avalie o vídeo positivamente Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Clique no sininho Pra não perder nenhuma merda Que eu chamo de vídeo, certo Então é isso aí Valeu, falou, um abraço Até mais Tchau